Tem que respeitar, chama Gugu Maridão Paraíso das Flores, meu parceiro Matheus, História Wind Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios viram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu pai Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Sucesso Denison Silva, o repertório mais romântico do Brasil Eu nunca quis assim, mas aconteceu Guardo dois amores no peito e não tem mais jeito Vou te confessar, que amo vocês duas e nenhuma vou deixar Composição do meu amigo Jameson Ferreira Segura o índio A que ponto cheguei? A que ponto cheguei? Nunca imaginei Viver uma história de amor dividido O que posso fazer? Já estou envolvido Sei que não é justo com você nem com ela Nem comigo Eu nunca quis assim, mas aconteceu Guardo dois amores no peito e não tem mais jeito Vou te confessar, que eu não vou ser sua se nenhuma vou deixar Eu nunca quis assim, mas aconteceu Eu nunca quis assim, mas aconteceu Guardo dois amores no peito e não tem mais jeito Vou te confessar, que eu não vou ser sua se nenhuma vou deixar Guardo dois amores no peito e não tem mais jeito A que ponto cheguei? Nunca imaginei Viver uma história de amor dividido O que posso fazer? O que posso fazer? Já estou envolvido Sei que não é justo com você nem com ela Nem comigo Eu nunca quis assim, mas aconteceu Guardo dois amores no peito e não tem mais jeito Vou te confessar, que eu não vou ser sua se nenhuma vou deixar Eu nunca quis assim, mas aconteceu Guardo dois amores no peito e não tem mais jeito Vou te confessar, que eu não vou ser sua se nenhuma vou deixar Vem na pegada do DS Vem na pegada do DS Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso fingir Estou bem Mas os meus olhos não escondem de ninguém Foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar outra substituta Pra que juiz O seu já perdi o meu? Chama Gugu E aquela nega Me diz como é que é pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Aquela nega Aquela nega Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Você não aliviou Posso fingir Estou bem Mas os meus olhos não escondem de ninguém Foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar outra substituta E aquela nega Me diz como é que é pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Aquela nega Aquela nega Sucesso, banda boba E o repertório mais romântico do Brasil Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou trocou O ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos invejar muitos casais Os vizinhos estão reclamando de nós O barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Rádio Independente FM Rádio Independente FM Casadense FM Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só E olha só E olha só onde a gente chegou trocou O ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos invejar muitos casais Os vizinhos estão reclamando Os vizinhos estão reclamando de nós O barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Meu parceiro Júlio da Retro Final do Peruano Que um safadão Se é sucesso O DS toca Música dos meus parceiros Natan Reuel E Lucas Pavlani Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção do outro moço Que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Porque tomei assalto o seu coração E eu traquei as sete chaves O portão E agora ninguém entra Ninguém sai Ai 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 Me prende no teu beijo Não me solta nunca mais Ai 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 E agora ninguém entra Ninguém sai Ai 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 Me prende no teu beijo Me prende no teu beijo Não me solta nunca mais Ai 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 Paredão paraíso das flores Paredão paraíso das flores Jovem no ateus Todo mundo sabe Que ainda sente falta do seu nego Todo mundo sabe Do meu chamego Porque tomei assalto o seu coração E eu traquei as sete chaves O portão E agora ninguém entra Ninguém sai Ai 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 Me prende no teu beijo Não me solta nunca mais Ai 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 E agora ninguém entra Ninguém sai Ai 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 Me prende no teu beijo Não me solta nunca mais Ai 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 Meu parceiro Celino do JM Meu parceiro Lenilson Paredão LL Toda a galera de Alagoas Denison Silva O repertório mais romântico do Brasil Meu parceiro Beto Brinks Galerinha de Propriar Você nunca me deixou tanto tempo só Já não sinto mais teu cheiro no nosso lençol Nenhuma ligação pra saber se estou bem Me dizer se está se envolvendo com outro alguém A culpa é sua que deixe isso acontecer Ele chegou quando eu chorava por você Enxugou minhas lágrimas e consolou E o que mais precisava ele proporcionou Seja feliz é o mal que eu deseja a você Que ele te faça bem coisas que eu não soube fazer Mas a sua atitude foi uma traição O certo era você pedir a separação Quem não dá assistência Quem não dá assistência Vem pra concorrência E sabendo que a culpa foi da sua ausência Quem não sabe o perigo de uma mulher carente E é por isso que você sempre estava ausente Do nosso amor Eu me sentia tão sozinha Triste e abandonada Porque eu tinha um namorado Que era o mesmo que nada Eu me sentia tão sozinha Triste e abandonada Porque eu tinha um namorado Que era o mesmo que nada O que estava presente Quando eu precisava Seja feliz é o mal que eu deseja a você Que ele te faça bem coisas que eu não soube fazer Mas a sua atitude foi uma traição O certo era você pedir a separação Quem não dá assistência Vem pra concorrência Fique sabendo que a culpa foi da sua ausência Quem não sabe o perigo de uma mulher carente E é por isso que você sempre estava ausente Do nosso amor Eu me sentia tão sozinha Triste e abandonada Porque eu tinha um namorado Que era o mesmo que nada Eu me sentia tão sozinha Triste e abandonada Porque eu tinha um namorado Que era o mesmo que nada O que estava presente Quando eu precisava É, nem só se vê O repertório mais romântico do Brasil Lá vai minha saudade Beber uns danones Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez A cabeça Eu já tô vendo Eu já tô vendo A surra deixa queicar Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Repertor Repertório novo Repertório novo Denison Silver Chama Gugu Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Oh rael pressão Me ajuda por favor Oh bebê Sinto falta de te ver aqui Oh quicando Sentando Beijando Essa boca que é só sua Igual você Não acho nem na terra Nem na lua A rael pressão Chegou pra ajudar Denison Silver Atende o coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Bebê Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Salva meu coração Por favor Valeu rael pressão O príncipe do batidão Haha Valeu Denison Silver Tamo junto Repressão Chama amor Oh bebê Sinto falta de te ver aqui Oh quicando Sentando Beijando Essa boca que é só sua Igual você Não acho nem na terra Nem na lua A rael pressão Chegou pra ajudar Denison Silver Atende o coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim Bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Não fala não pra mim Bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Salva meu coração Por favor Denison Silver O repertório mais romântico do Brasil Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Yeah Meu parceiro CLU do JM Um abraço especial a todo Fã clube Denison Silver Alô Lina Alô Ana Rita Chama Gugu Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho Boro no barraquim Bastei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Vai! Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Roto becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquim Bastei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Tem que respeitar Denison Silver Denison Silver Fala meu parceiro Dedelzinho Promissões Story Wind Chama Gugu Meu amor Ai baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se embriagar E depois Ah sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Vai! Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Tô te ligando Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois embriagar E depois Ah sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Vem! Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Reinaldo peruano Reinaldo peruano Que safadão Alô Sorão Minha amiga Pérola Santana Alicino via locações Meu blogueiro estourado Rafael Oliveira Segura o índio Como é que tá aí? Já se acostumou Com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô cantando as horas Pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de busão É tudo diferente Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói São Paulo Dói Natal Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói São Paulo Dói Natal Ai, 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 ai Dói São Paulo Dói Natal Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Meus parceiros, Erisvã, Esporte, Nédea e Clássio Céu Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô cantando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Vem na pegada do DS Segure o índio Que tal a gente conversar? Para de brigar Você me ama e eu te amo, B Mas assim não dá, todo dia é discussão Faz mal pro coração Que tal hoje a briga terminar no meu colchão? Tu tirando a minha roupa, eu beijando o teu pescocinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Eu beijando o teu corpo inteiro Vai ser perfeito Se você quiser, eu aceito Tá com raivinha, B Tá com raivinha, B Feche os olhos, cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha, B Tá com raivinha, B Feche os olhos, cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha, B Tá com raivinha, B Feche os olhos, cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha, B Tá com a revinha B Fecha os olhos, cala a boca Eu vou te fazer esquecer Meu parceiro DJ Tentãozinho Produções Tem que respeitar Denison Silva Chama o Gugu Que tal a gente conversar? Para de brincar Você me ama e eu te amo, B Mas assim não dá Todo dia é discussão Faz mal pro coração Que tal hoje a briga terminar no meu colchão? Tu tirando a minha roupa Eu beijando teu pescocinho Daquele jeitinho Daquele jeitinho Eu beijando teu corpo inteiro Vai ser perfeito Se você quiser, eu aceito Tá com a revinha B Tá com a revinha B Fecha os olhos, cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com a revinha B Tá com a revinha B Fecha os olhos, cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com a revinha B Tá com a revinha B Fecha os olhos, cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com a revinha B Tá com a revinha B Fecha os olhos, cala a boca Que eu vou te fazer esquecer No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Sou metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca A boca eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca O que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Sou metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca A boca eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca A boca eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Meu parceiro Mazinho Coloca o turma aí no mix Alô Saboga Segura o índio Meu parceiro Mazinho Produções Julio da Netfolha VL7 no violão O D.M. São Silve E o repertório Mais um antigo do Brasil Lua a mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar no verde que liga Me vê Com a dose pra mudar a minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração em onde para Ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí Você tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vezinho Atende aí Você tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vezinho Meu parceiro Marquinhos Lanches Galerinha de Lourdes Story Me vê Uma dose pra mudar a minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração em onde para Ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí Você tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vezinho Atende aí Você tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vezinho Quero mandar uma praça especial A toda a minha comunidade Vige na Chocó Segura o índio O parceiro Jankele O paredão da curtição Tem que respeitar O repertório mais romântico do Brasil Seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber Então vou te dizer Você tá beijando uma boca Que não é sua Tá abraçando o corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Minha amiga Clara Valença Rona de Produções Minha amiga Samara D.N.S.O.C.V. O repertório mais romântico do Brasil Seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber Então vou te dizer Você tá beijando uma boca Que não é sua Tá abraçando o corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Meu parceiro escritor bônus Meu parceiro bizurica Toda a galera trago da volta Se é sucesso a gente toca Denison Silver Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu empresário Cícero Valença Espaço 10 A melhor casa de shows Do Certo, vamos ser de pão Eu mudei A culpa é da novinha Que me fez se apaixonar Eu mudei Não tomo mais cachaça Eu não ando mais em bar Eu mudei Só tomo o açaí Não tomo mais o litrão, não Eu mudei A culpa é da novinha Que roubou meu coração Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Eu mudei A culpa é da novinha Que me fez se apaixonar Eu mudei Não tomo mais cachaça Eu não ando mais em bar Eu mudei Só tomo o açaí Não tomo mais o litrão, não Eu mudei A culpa é da novinha Que roubou meu coração Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu parceiro Farol Produções, Denison Silva Beija a frente como o sol Seu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar, te quero E quando te encontrar, só quer Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial O amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Também eu tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial O amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Também eu tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial O amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Também eu tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial O amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Também eu tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Música 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 Tanto fiz Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que canção Na minha cama Na minha cama cê faz tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula Você me deu aula de como Aprender te esquecer Yeah Yeah Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já superei você Música O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que canção Na minha cama Na minha cama cê faz tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como Aprender te esquecer Yeah Yeah Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Música 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 E aí E aí Bê Cê tá gostando, tá? Dênison Silva Música 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 Olha Diz aí Diz aí Música 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 Olha Música 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 Gostar, sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Iaimbe, cê tá gostando de ser a outra Iaimbe, tava achando quem me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Iaimbe, cê tá gostando de ser a outra Iaimbe, tava achando quem me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Iaimbe, tinha mais sem graça Iaimbe, tava achando quem me fez de trouxa Iaimbe, tava achando quem me fez de trouxa Eu apareci, já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele post Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele post Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Tem que respeitar esse gordinho estourado Alô Igor Contabilidade Um olhar que domina quem vê Uma boca que o mundo quer ter Um shortinho que só usa quem pode Quem tá com ela tá com sorte Quem tá com ela tá com sorte Ela não perde a baladinha Ela não perde a baladinha Também não perde a linha Cansou de aventurinha Agora tem alguém só pra chamar de seu Adivinha, adivinha quem é Adivinha quem é Os shortudos sou eu E pode olhar mas essa boca aí é minha Pode olhar mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração Seu dono sou eu Pode olhar mas essa boca aí é minha Pode olhar mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração Seu dono sou eu Um olhar que domina quem vê Uma boca que o mundo quer ter Um shortinho que só usa quem pode Quem tá com ela tá com sorte Quem tá com ela tá com sorte Ela não perde a baladinha Também não perde a linha Cansou de aventurinha Agora tem alguém só pra chamar de seu Adivinha quem é Adivinha quem é Os shortudos sou eu E pode olhar mas essa boca aí é minha Pode olhar mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração Seu dono sou eu Pode olhar mas essa boca aí é minha Pode olhar mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração Seu dono sou eu Alô meu parceiro Tiaguinho Agrocentro Galerinha de Poço Redondo Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da rosa O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Alô meu parceiro Marcos André Toda galerinha do G Barbosa Tem que respeitar O repertório mais romântico do Brasil Nelson Silvé Chama Gugu Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da rosa O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Roseno Music Alô meu parceiro Paulo César Galerinha de São Paulo Story Wind Eu só quero é você 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 Obrigado.